O cantor Gustavo Lima é alvo de uma decisão da justiça que pediu, que determinou, melhor dizendo, a justiça de Pernambuco determinou a prisão, a prisão do cantor Gustavo Lima. E tem detalhes já que estão no documento que a Folha de São Paulo teve acesso, que mostram que o Gustavo Lima deu guarida a foragidos e que, ao fazer isso, palavras da juíza, demonstram uma alarmante falta de consideração pela justiça. Abre aspas, sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. A juíza está dizendo que o Gustavo Lima foi para a Grécia numa viagem e que, nesse caminho, seja na ida ou na volta, ele teria deixado a aeronave dele dois investigados pelo caminho. Ou seja, pessoas que não poderiam sair daqui, que eram para estar sendo investigadas aqui no Brasil. Então, a juíza interpreta isso como guarida esses investigados e como ele está, de alguma forma, segundo a juíza, influenciando, interferindo na investigação da justiça, ele precisa ser preso, essa avaliação da juíza que decretou a prisão do Gustavo Lima. E a gente vai ampliar toda a repercussão desse caso, um cantor com alcance que tem, sendo apontado como um participante desse esquema de lavagem de dinheiro.